Fala aí filhotões, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Vim, tô de volta com mais um vídeo mais uma vez Clash of Clans no canal, desta vez trazendo o oitavo episódio da nossa série Upando Uma Vila Ruim, série na qual eu comecei aqui com um CV nobre que foi upado, nossa, horrivelmente, e trouxe algumas dicas pra vocês aí enquanto eu upo esse CV aqui pra deixar ele maximizado. Com defesas e tropas de centro de Vila nível 9. Pra você que não acompanhou os outros episódios da série, eles estão aqui na descrição pra vocês. Mas antes de falar da série aqui, dessa evolução dessa semana, quero dar dois recadinhos rápidos pra vocês. O primeiro é que o mega sorteio de gemas aí, 16.800 gemas, serão sorteadas hoje a partir das 10 horas da noite no canal do CJR Koch, né? Então a gente vai fazer uma live, vai ser no canal do CJ, né? E se você ainda não se inscreveu pro sorteio, todas as informações estão aqui na descrição ali, tá bem direitinho, pra que você consiga participar e concorrer a essas gemas. Segunda coisa que eu quero falar pra vocês aqui, recadinho também, é o seguinte, cara, me sigam nas redes sociais. Eu tenho três redes sociais aí pra entrar em contato com vocês, pra estar em comunicação com vocês além do YouTube, que é o Facebook. Então tá a minha página do Facebook aqui na descrição. Tem o Twitter também, que eu tô usando mais, também tá aqui na descrição. E eu vou deixar pra vocês aí o Instagram, pra que vocês consigam acompanhar algumas evoluções, algumas coisas legais, os prints aí que eu trago do jogo, enfim. Essas coisinhas aí vocês conseguem ver pelo Instagram. Então me sigam nessas redes sociais, tá aqui na descrição também. Então bora lá falar aqui da nossa evolução nesta última semana. Eu falei no último vídeo que eu iria trazer aqui no dia de hoje um vídeo já com as Torres do Mago sendo upadas para o nível 7. E promessa é dívida, tá aqui ó, minhas quatro Torres do Mago aqui, todas elas estão em processo de up, né, tá aqui ó e tá aqui. Essa aqui eu coloquei há pouquíssimo tempo, né, faltam 6 dias e 18 horas, essa aqui 4 dias, essa aqui 5 dias, essa aqui 6 dias, né. Então se eu farmei pra caramba, pra quem não sabe eu tô abdicando bastante aqui das minhas outras vilas pra conseguir manter essa vila aqui bem upada. Eu falei pra vocês sobre as minhas redes sociais, por quê? Porque eu achei bacana a participação de vocês naquele questionamento que eu deixei no último vídeo, que foi sobre o que eu uparia aqui no meu laboratório, né. E, meu, a grande maioria das pessoas decidiu aí para que eu passe o corredor. Então tá aqui, faltam 10 dias, né, no próximo vídeo eu ainda não terei terminado o corredor, mas no episódio número 10 aí o corredor já vai estar pronto, né. Então tá aí. E a galera também tem que me perguntar nos comentários como eu farmo rapidamente aqui o Elixir Negro, né. Eu usei aqui, acho que foi 50k de Elixir Negro aqui. E, cara, já tô aqui com 91 mil de Elixir Negro. O cara é muito Elixir, velho. Eu nem sei o que eu vou fazer com isso aqui por enquanto, porque eu não tô upando o meu Rei Bárbaro e a minha Rainha Arqueira. Dependendo do que acontecer aqui, se eu tiver sendo muito assaltado nessas defesas aqui de vila, eu vou acabar upando o Rei Bárbaro e a Rainha Arqueira aqui, pelo menos um nível, pra não ficar dando Elixir Negro de graça pros outros, já que minhas defesas ainda não estão boas, né. É, realmente, o nome dessa série aqui vai acabar mudando aí no decorrer da série, porque, cara, já tá ficando interessante, já tenho aqui meus roteiros que estão full, né. Meus magos aqui vão ficar full aqui em 6, 7 dias. No próximo vídeo vocês já terão magos, torre do mago full aqui, que vai ser bem interessante. Depois disso eu vou atualizar, deixar full também aqui as minhas defesas aéreas. E aí a gente começa com o segundo plano da série, que é uma coisa muito interessante aí que eu nem vou comentar pra vocês, mas tem ali, vamos dizer assim, a Season 2 dessa série aqui, que vai ser algo bem interessante também, que vai demorar um pouco mais, mas eu vou trazer dicas pra vocês. Sobre Elixir Negro, cara, é o mesmo esquema do vídeo de farm, velho. Bárbaro e a Arqueira pegando só o que tá pro lado de fora. É só isso que eu faço aqui nessa vila, cara. Só isso mesmo que eu faço. Bárbaro e a Arqueira, deixa eu ver aqui. Não, não é nem aqui, cara, é aqui. Vamos lá, mostrar pra vocês aqui os meus ataques aqui. Tá aí, ó, meus ataques. Não uso feitiço, não uso heróis na maioria das vezes, né. Ou é um, ou é outro, não use, ó. São ataques bons, cara. Ataques bons aí, período de tempo aí entre um ataque e o outro é bem curto, já que Bárbaro e a Arqueira não demoram tanto. Antigamente demoravam menos ainda, mas depois da última atualização, para Bárbaros e Arqueiras o tempo de treinamento ficou maior, né. Então eu acabei tendo que dar uma adaptada aí, né. No último vídeo eu tinha, acho que, 300 e poucas gemas. Mas acabei acelerando o quartel também, precisei, porque, cara, cada Torre do Mago dessa aqui é 5.380, 5.380.000 para atualizar. Então, cara, só em Torre do Mago aqui foi quase 20 milhões de recursos. Esse recurso é ouro. Então, cara, foi bem complicadinho aí fazer essa manobra, deixar todas essas Torres do Mago em processo de atualização. Aí vocês me perguntam, porra, Vinho, mas você colocou as quatro Torres do Mago de uma vez, isso não atrapalha na sua defesa? Cara, para mim a vila, do jeito que ela está, atrapalha, com certeza, né. Mas eu vou sofrer do mesmo jeito. O cara que entra aqui, deixa eu olhar aqui, vamos olhar de novo. O cara que entra aqui, o cara entra já pesado, entra parrudo, né. Então, ó, aqui de boa entrou com tropas nível 5 e 6, né, mas os caras que entram aqui, ó, entram para roubar mesmo, cara. Não entram para fazer brincadeirinha, não. Então, se eu tiver Torre do Mago, se eu não tiver, não vai adiantar nada que os caras vão roubar do mesmo jeito, né. Dá uma dificultada, mas acaba não atrapalhando tanto. Já para vocês, a dica é que vocês coloquem defesas diferentes. Até porque o tempo de up dessa defesa é diferente e você não vai ficar com pouco tempo para farmar. Por exemplo, eu vou ter que farmar muito depois, daqui a quatro dias. Quatro dias não, né, quatro dias. Já vou ter que dar uma farmadinha porque o meu quartel negro aqui, ele é atualizado, né, então falta um dia e três horas. Já vou ter que dar uma farmadinha, vou ver o que eu vou colocar aqui, né. Provavelmente eu vou colocar um herói, né, para gastar um pouco ali do meu lixiro negro, não ficar deixando o lixiro negro para os outros. Mas depois disso, a distância entre o término aqui das Torres do Mago é curta, ó, quatro dias. E tem outra de seis dias aqui, tem uma de cinco dias, e mais outra de seis dias. Ou seja, em dois dias eu vou ficar com quatro Construis parados. Eu vou ter que farmar bastante. Só que eu farmo bastante, então para mim não tem problema. Se você farmar bastante, para você também não terá, né. Mas a maioria da galera, ela não costuma farmar desse jeito aí insanamente como eu, como algumas outras pessoas que eu conheço fazem. Então o ideal é que vocês coloquem defesas de tempos diferentes, né. Então você pega uma defesa, por exemplo, aqui uma besta, né. Aqui é sete milhões, o tempo dela aqui para atualização, 14 dias. Então você pega uma de 14 dias, uma de 10, uma de 8, uma de 6, enfim. Vai o plano desse jeito para que você tenha tempo para farmar. Eu, como praticamente transformei essa minha vila ruim aqui, que não está tão ruim mais na minha vila principal, né. Eu só jogo nela praticamente. Então eu não tenho muito problema com isso, porque eu sempre estou farmando. Então é isso aí, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Eu estou pensando, galera, vamos lá. Estou pensando em atualizar aqui, deixar pelo menos no nível 6 as minhas defesas aéreas. O que vocês querem que eu faça aí? Eu vou liberar os construtores antes de fazer o próximo vídeo. E o que vocês disserem para eu atualizar aqui, exceto as minhas Teslas. Eu não vou atualizar as Teslas, tenho outros planos para elas por enquanto, né. Então o que vocês querem que eu atualize aqui? Eu tenho aqui, ó, tenho as minhas defesas aéreas. Tenho aqui os heróis, né, que eu tenho aí recurso bastante aí para conseguir atualizar esses heróis. Digam aí o que vocês querem que eu atualize. As defesas aéreas aqui, deixá-las no nível 6, nível 7. Quer que eu atualize aí o Rei Bárbara, a Rainha Arqueira. Agora, por enquanto, dá para eu ainda mexer com isso aqui, porque eu preciso me livrar um pouco do meu lixo negro, né. Mas vocês decidem, vocês decidem aí. Vocês verão o resultado disso no próximo vídeo. E também aí nas redes sociais, porque eu vou postar também para vocês. Então é importante que vocês me sigam também. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização de como está a vila. Cara, se a gente tivesse contato pelas redes sociais, aí vocês podem também, vocês que estão acompanhando a série Jogando, Melhorando a Sua Vila Ruim, mostrar como está a vila aí, né. Já vi de algumas pessoas me mostrando, me chamando para entrar no clã, para dar uma olhada. E, cara, é bem legal mesmo a participação de vocês. Então é isso. Eu estou postando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. E é isso aí, galera. Fui!